Boa tarde, bebês, crianças e famílias. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou professora aluna do MG1AB e a nossa proposta de hoje é construção de nave espacial. O objetivo dessa proposta é estimular a criatividade, a imaginação e a interação. Para a professora realizar essa proposta, a professora vai precisar de alguns materiais, dois pratos descartáveis, um copo descartável, duas figurinhas, tesoura, um pedaço de barbante e cola quente. Mas aí na sua casa você pode construir o brinquedo com os materiais que você tiver em casa. Tudo bem, crianças? Vamos começar a construção do nosso brinquedo? Olha, a professora vai utilizar cola quente, vai passar sobre o pratinho para poder colar. Tem que fixar bem, viu, crianças? Agora eu vou pegar um pedaço de barbante, eu cortei aqui do ladinho do copo para poder passar o barbante. Agora eu vou amarrar para não soltar na hora da brincadeira. Olha, vou puxar o barbante e vou colocar duas figurinhas para decorar a nossa nave. Esse brinquedo é bem bacana para vocês fazerem em casa e bem divertido. Agora eu vou passar cola no copo. Vou colar. Tem que esperar secar, tá, crianças? Olha, e assim está pronto o nosso brinquedo, a nossa nave, para vocês poderem brincar, se divertir. Vamos brincar? Eu vou usar isso aqui que a professora já fez, porque tem que esperar secar, tá? Olha, os bebês, eles não vão saber conseguir soltar a nave. Eles vão pegar o brinquedo, eles vão balançar, eles vão explorar, brincar e assim se divertir. Já as crianças, eles vão poder, ó, brincar. Criar sua própria brincadeira. A nossa proposta de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Registre esse momento por meio de foto, de vídeo e entregue para a professora no retorno do ser, tá? Muito obrigada, crianças, famílias, bebês e até o próximo vídeo. E quero falar para vocês que o professor está com muita saudade. Beijo, criança. Tchau! Tchau!